Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estamos dando início a passagem que está, vamos falar hoje sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 2 a 4, que diz o seguinte. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos seus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Uma passagem bem interessante, que fala sobre a questão que Jesus vai indicando aqui, para que a gente compreenda o que é o maior e o menor no reino dos céus, que nós começamos a estudar isso na semana passada, lá no capítulo 18, versículo 1. E agora a gente vê Jesus falando sobre, colocando uma criança no meio deles, entre os discípulos, e fazendo essa colocação que, assim, para muitas pessoas pode parecer uma colocação sem perna e cabeça, para uma criança, não tem, simbolicamente assim, não teria evolução, não teria sabedoria, não teria algumas coisas que as pessoas muitas vezes usam como pontos, né, para mostrar quem é, quem não é, quem é digno, quem não é do reino dos céus. E Jesus coloca a criança, e a gente vai tentar aqui, durante o estudo de hoje, entender em que sentido Jesus está falando sobre as crianças. É importante a gente buscar isso, né, para que a gente possa realmente entender esse evangelho aí, tão maravilhoso, que Jesus nos deixou. Ele é cheio de informações, informações importantes, e que deixam bem claro para a gente a maneira pela qual nós poderemos entrar no reino dos céus. Nós estamos na transição de mundo de expiação imprópria, mundo regenerado, e isso tudo tem a ver agora com essa transição, o que deixa claro para a gente de que forma nós poderemos ficar no mundo regenerado. Jesus deixou isso bem registrado no seu evangelho. Até mesmo o leitor casual do Novo Testamento deve ficar impressionado ante a ternura de Jesus em relação às crianças. A gente vê isso também, essa questão dessa ternura, nas passagens de Mateus, no capítulo 19, versículo 3 e 15, nós vamos estudar mais à frente, o capítulo 25, versículo de 31 a 46, o evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 3 e 15, e o evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 15 a 17. A gente nota, igualmente, esse tipo de sentimento dos escritos rabínicos, porém, entre os pagãos, geralmente, dava-se o oposto. Por exemplo, um dos papiros escritos no princípio da Era Cristã por um trabalhador egípcio de nome Hilário contém uma mensagem afetuosa dirigida à sua esposa, de nome Háris. Nessa mesma carta, todavia, há instruções sobre o que ela deveria fazer com a criança deles, que estava prestes a nascer se fosse menino. Ela deveria criá-lo, mas se fosse menina, deveria deixá-la morrer. Olha só, que coisa terrível, né? Um escrito que está lá, é um papiro, né? Que está de um trabalho do Egípcio, o nome do trabalho era Hilário, esposa de Erális. Você vê a questão do varão, do filho homem, como tinha tanta importância naquela época. Se fosse homem, deixa viver, cria. Se fosse mulher, deixa morrer. Porque a mulher, naquela época, era considerada como um peso. Ela só tinha despesa, ela não iria trabalhar, entendeu? É uma coisa assim, uma visão muito complicada, né? Hoje a gente vê as mulheres, graças a Deus, com tantos direitos, direito a voto, que também não era permitido, trabalhando, podendo chefiar a família, já indo na política, a gente vê aí no mundo, e em alguns países, por exemplo, Alemanha, a primeira-ministra lá da Alemanha, a gente vê, como na Inglaterra também teve, o primeiro-ministro muito forte, durante muitos anos, a gente vê que a mulher hoje tem um papel preponderante aí na humanidade. A atitude de Jesus para com as crianças tem se tornado um elemento permanente da moral cristã. Isso a gente tem que deixar registrado, né? A criança, antes de ser atingida pelo orgulho, pela maldade, pela ostentação e pela ambição pessoal mundana, é dotada de um espírito humilde e de uma fé simples. Isso é o que a gente vê, a gente pode enxergar isso nas crianças. Apesar de ser um ser fraco, indefeso, ela simboliza com propriedade o povo simples, que usualmente recebe a mensagem do Evangelho sem oferecer resistência, no que contrasta com os de nobre nascimento, instruídos e sábios aos próprios olhos que geralmente buscam justificativa para não levar a sério as declarações e advertências do nosso Senhor Jesus. A gente consegue ver essa diferença aí entre as crianças, a atitude das crianças e das pessoas que muitas vezes rejeitam o Evangelho de Jesus. A tradição ensina que essa criança foi Inácio, o Mártir, mas isso não tem base histórica nenhuma, gente. Antes, como sempre acontece com a tradição, há uma tentativa de ornar a história mediante a adição de detalhes, especialmente nomes de pessoas. Isso é muito comum, as pessoas começam a querer dar nomes a tudo que é personagem. Inácio menciona em uma carta à igreja de Esmirna que ele foi uma das testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Isto é, viu a Jesus vivo após a sua morte. E essa referência demonstra claramente que era impossível ser ele aquela criança mencionada. Jesus morreu somente alguns meses depois dessa ocorrência. Inácio deve ter visto Cristo ressurrei quando adulto e não quando ainda era criança. Então, se ele era aquela criança, depois de meses não poderia ser um adulto. Então, a gente vê que essa fundamentação de que ele era o Inácio não bate muito bem, não. Diversas outras lendas existem sobre a identidade dessa criança, mas nenhuma delas é digna de confiança. O mais provável é que se trate de uma das crianças de Pedro ou filha de algum vizinho de Pedro em Carfanaum. A gente está falando lá em torno da casa de Pedro, lá em Carfanaum. A passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 36, mostra que primeiramente Jesus pôs a criança entre os discípulos e depois tomou-lhe os braços, mostrando assim o espírito manso, submisso e confiante da criança. Essa qualidade da personalidade simples da criança certamente constratava com o espírito contencioso e ufano dos discípulos. Não foi necessário que Jesus ainda falasse sobre o assunto. Quem é o maior no reino dos céus? Os de espírito orgulhosos? Os ambiciosos? Não. Mas aqueles cujo espírito é semelhante daquelas crianças no meio deles. Aquele que tem fé simples, inabalável, que não planejam o seu benefício próprio em detrimento alheio, aqueles que podem apresentar-se a Cristo sem medo nem ostentação. É esses a que Jesus está se referindo. É ser o maior. Não os orgulhosos, não os ambiciosos, mas as pessoas simples, como a criança simbolizava. Aquela pessoa que tem aquela fé simples, inabalável, que não planejam nada, que não ficam premeditando as coisas, tentando levar vantagem em tudo. É desses aí que a gente tem que estar olhando. É desses que Jesus está se referindo. Jesus usa a simbologia da criança com muita sabedoria, porque realmente, quando a gente está falando de criança, a gente está falando desse ser tranquilo, simples. A gente sabe que hoje... Sabemos que criança é um espírito milenar, que traz muitas coisas. A gente sabe que quanto mais precoce é o amadurecimento da criança, que a gente vê que hoje os pais estão expondo as crianças, amadurecendo, mais vem à tona esse lado, muitas vezes, negativo da personalidade da criança. Mas quando a gente está falando da época de Jesus, a gente está falando daquele ser mais simples, mais tranquilo, mais fácil de lidar. É nesse sentido que Jesus está falando. E é nesse sentido que a gente está aqui, buscando entender o que Jesus quis dizer. Vamos lá. E aí Jesus fala assim, em verdade vos digo. Esse em verdade vos digo aparece em algumas traduções. Na versão revisada, encontramos turno. Voltar-se, desviar-se, virar-se, dar meia volta. E essa é a ideia literal do vocábulo grego. Os discípulos estavam seguindo em uma direção errada. E esse caminho não os teria conduzido ao reino dos céus. Então Jesus fala, aí ele está falando do voltar, dar a meia volta, recomeçar, desviar-se desse caminho errado. É o que Jesus está falando. Os discípulos, a gente observa que os discípulos precisavam ter um choque de realidade. É bom a gente notar que Jesus não respondeu quem seria o maior no reino dos céus, mas preferiu mostrar que até mesmo entrar no reino dos céus seria impossível com a atitude que os discípulos mantinham. Disputando entre si, querendo ser maioral. Diversos intérpretes têm observado a dureza da dupla negativa do grego, representada pela tradução de modo algum entrareis no reino dos céus. Enfático, né? Jesus falou com grande ênfase. A gente vê, conforme demonstra as suas palavras em verdade e digo, essa tomada de empréstimo do hebraico, que é uma partícula a ser asseverativa, que exige uma tradução como em verdade ou verdadeiramente. O próprio Jesus, com essas palavras, Jesus ilustrou diante dos discípulos capaz de passar no reino de Deus, no poder de Deus e na vida de Deus, exige uma mudança. Essa mudança ocorre quando o homem reconhece que está seguindo na direção errada e que deve voltar-se, desviar-se ou dar meia volta em seu caminho, voltando-se para Deus. Essa é a decisão que altera a vida humana como o primeiro passo na transformação, na conversão, a pessoa se converter, se transformar realmente numa pessoa melhor. Então, é assim que a gente encontra. A gente vê que Jesus está falando aí da questão do indivíduo se voltar, mudar o rumo, sair do caminho errado, fazer uma correção, começar aí a sua transformação. Porque assim, primeiro entender que está no caminho errado, se arrepender de estar naquele caminho errado e começar a transformação. Dar meia volta, voltar, desviar-se do caminho errado, buscar um outro caminho, tentar se melhorar. Esse é o caminho que a gente procura entender que a gente vai compreendendo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus no capítulo 18, versículo de 2 a 4. E essa passagem diz o seguinte. E Jesus chamando o menino pôs no meio deles e disse, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. A gente lembra que na semana passada nós vimos falando sobre a questão de os discípulos querendo saber que era o maior no reino dos céus, que era o menor. E aí Jesus faz uma comparação muito interessante nesse versículo de hoje dos 2 a 4. Ele pega uma criança, coloca entre os discípulos e mostra que a simplicidade da criança é que vai determinar se você está ou não no reino dos céus. É uma passagem muito legal, muito boa para se estudar, e a gente tem que entender isso. Vamos lá gente. A salvação, como se fala, completa, de fato consiste em uma conversão, uma transformação contínua. Cada vez mais a personalidade humana se vai transformando a imagem do Cristo. A transformação total é a transformação total à imagem de Cristo. A nova filiação dos filhos de Deus se transformando na imagem de Cristo. Esse é o tema do oitavo capítulo de Romanos. Paulo fala isso lá na Carta aos Romanos, no oitavo capítulo, sobre isso. A conversão plena é uma reviravolta completa nos propósitos e nos destinos da personalidade humana. E isso, gente, implica naquilo que se chama de novo nascimento, que era muito comum se falar no Evangelho. No terceiro capítulo de João, ele falava sobre o novo nascimento, se você se transformar em uma nova pessoa. Suas evidências neste mundo incluem as características que as crianças possuem por natureza. Por isso que Jesus usou a criança. O homem totalmente convertido, totalmente transformado, não demonstra espírito orgulhoso nem malicioso. pelo contrário, mostra simplicidade e mansidão, que são as características da natureza infantil. Então, a gente observa que Jesus, ele coloca uma criança em meus discípulos para passar uma mensagem que é extremamente profunda. Os discípulos, a gente observa, estudando, ainda não haviam aprendido bem as lições sobre a conduta que Jesus vinha apresentando continuamente no próprio comportamento. Pelo contrário, eles se comportavam mais como os fariseus, que eram indivíduos extremamente religiosos, mas que nunca se tinham convertido a Deus verdadeiramente, nunca tinham se transformado. Talvez, essa severa reprimenda que Jesus está tratando tenha sido provocada pelo fato de Jesus ter reconhecido a entrada de tendência farisaica no meio dos seus discípulos. Crisóstomo fala o seguinte, nem ao menos somos capazes de atingir o erro dos doze. Nem perguntamos quem será o maior no reino dos céus, e sim, quem é o maior no reino dessa terra, ou seja, o mais rico e poderoso. Interessante, o Crisóstomo fala que os discípulos foram um erro que eles cometeram, de querem saber quem é o maior, porque eles estavam querendo ser o maior, querendo entre eles quem seria o maior. E ele fala que nós, nem isso ainda conseguimos chegar, ainda estamos vendo quem é o maioral na terra, quem é o mais rico, quem é o mais poderoso. A gente ainda está enveredando por um caminho totalmente equivocado. E Adam Clark, ele ilustra esse ensino dissecando da seguinte forma, ele fala assim, primeiro, o reino é celestial. Segundo, seus servos têm uma mentalidade celestial, já são espíritos que já estão mais evoluídos. Terceiro, a pátria dos servos é celestial, pelo que são peregrinos de forasteiro na terra. Estão de passagem na terra, mas são espíritos que já estão vivendo o reino espiritual no seu interior. Quarto, o governo desse reino é totalmente espiritual e divino, porque aí já estão todo mundo submetido às leis divinas. E a gente pode concluir com isso, em potencial, os habitantes daquela pátria, da pátria espiritual que está no céu, devem converter-se ao princípio celestial, que é das leis divinas. O que certamente inclui as rejeições aos padrões mundanos, que é o orgulho, a honra humana, a posição elevada, a fama e tantas outras coisas. É a partir disso que a gente vai compreendendo e vai crescendo. Porque quando chegarmos no mundo regenerado, a gente vai ter uma visão das leis divinas diferente. Então a gente vai estar no reino celestial, porque as leis que vão ter rejeições já vão estar muito mais baseadas nas leis divinas. e nós servos desse reino teremos uma mentalidade celestial, porque já estaremos pensando junto com as esferas superiores. E essa pátria, a nossa pátria será a pátria espiritual. Porque aqui nós somos forasteiros, peregrinos da terra. E o governo desse reino é totalmente espiritual, o governo de Jesus, gente. É isso que a gente tem que compreender. E aí Jesus fala sobre a questão daquele que se humilhar. A passagem de Marcos no capítulo 10, versículo 15, mostra que só se pode entrar no reino dotado de um espírito humilde, o que é ilustrado pela natureza da criança. E esse versículo ensina, de modo geral, a mesma lição que se nota aqui em Mateus no capítulo 18, versículo 3. Aqui é enfatizado a humildade, porque a mesma característica que permite ao homem entrar no reino é igual ao principal elemento da grandeza daquele reino, que é a humildade. Tanto é que Jesus, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito ou bem-aventurados os humildes. É a primeira bem-aventurança, gente. A gente vê como a humildade é importante. Essa declaração deve ter sido surpreendente para os discípulos e para os crentes da igreja primitiva em geral. porquanto a virtude da mansidão e da humildade não eram reputadas desejáveis entre os antigos e certamente não pensariam que isso fosse um elemento vital de grandeza. Muito pelo contrário, achavam que pessoas que eram humildes e mansas eram pobres de espíritos no sentido pejorativo. Considerando as exigências de sucesso neste mundo, os homens acham razão suficiente para rejeitar a teoria de que a humildade leva à verdadeira grandeza. A ética deste mundo simplesmente jamais ilustraria que é a humildade que conduz à grandeza. Jesus, porém, falava sobre os requisitos de outro mundo onde o seu reino não deixa impressionar pelo orgulho humano ou por aquilo que neste mundo é reputado como grandeza. Jesus mostrou que no reino dos céus é impossível ao homem desenvolver o seu orgulho nas suas relações com Deus e que a aceitação das exigências do reino equivale à aceitação dos princípios éticos desse reino. Esse princípio ético inclui a humildade. Se a humildade não vamos enveredar no reino dos céus. Não vamos ir para o mundo regenerado. A humildade é ponto primordial. Tanto é que Jesus usou como a primeira aberturação. eu quero deixar isso bem frisado. A humildade ela é oposta à soberba. A soberba cria o egoísmo. A humildade ela desenvolve o altruísmo. Gente, quem é o maior exemplo de altruísmo? Jesus. E Deus, o maior altruísta é a fonte da vida humana. É aquele que sustenta essa vida e que tem planejado o grande destino da humanidade. Que se cumprirá na transformação dos crentes à imagem de Cristo. Formando uma nova criação que consistirá no desenvolvimento da personalidade e do ser humano. É isso que a gente está falando aqui, nessa transformação. Somente a conversão pode fazer os homens se tornarem altruístas. Somente a transformação. Porque o homem comumente é egoísta. A gente observa muito nos princípios do homem é o egoísmo. E só essa transformação que vai nos transformar, vai nos fazer ser altruísta. Na própria terra há um grande exemplo de humildade que é o principal elemento do altruímo. A criança. Por isso que Jesus é a criança. Pelo menos a criança ainda não corrompida pelos pradões comuns no mundo. A humildade desenvolve a sinceridade, a singeleza de propósito, a aceitação simples da autoridade de outros, tudo acompanhado de uma confiança sem hipocrisia. Todas essas qualidades resultam da conversão, da transformação. E a humildade é o ponto central dessa conversão. No mundo vindouro, no reino de Deus, no mundo regenerado, onde Deus exerce a sua autoridade, os cidadãos possuem justamente essas características que a gente está falando aqui. É nesse reino que a gente está falando aqui. Os grandes ali são aqueles que possuem essa virtude no mais elevado grau, a humildade. Lembremos, gente, que o próprio Jesus, em sua missão aqui na Terra, não julgou como usurpação a condição de estar único com Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens comuns. Não é que Jesus não fosse um homem comum, mas é um ser evoluído, um ser puro. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a humanidade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 9. O versículo 5 deste mesmo capítulo da epístola aos Filipenses diz o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Cristo fez? Cristo mostrou claramente em sua vida o caminho da humildade e as suas obras grandiosas teriam sido impossíveis sem essa humildade. um Jesus orgulhoso feriria as nossas sensibilidades. O crente orgulhoso por semelhante modo fere a nossa sensibilidade. Parece razoável dizer que a humildade é um elemento necessário para o desenvolvimento do amor. E Paulo mostrou, Paulo de Tarso, que sem o amor há as obras de qualquer envergadura e tipo, até mesmo a posse e o uso dos dois miraculosos da fé que remove as mãos. não tem valor nenhum. A gente vê isso na primeira carta dos Coríntios, capítulo 13. Precisamos aprender a amar como Jesus amou e dificilmente poderemos conseguir isso sem a humildade que Jesus mostrou. O orgulho que é contra a humildade é o próprio coração do egoísta. Jesus empregou o tempo futuro se humilhar, talvez para indicar que essa experiência ainda seria dada aos apóstolos, pois de fato era algo necessário a eles. Haveria de aprender como deveriam converter-se profundamente. Isso é o mais importante. A gente tem que entender isso. Jesus mostra que todos precisam se humilhar para crescer em espiritualidade e os discípulos precisaram também. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro E aí